Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô aqui pra mais um study vlog Vocês gostaram muito do primeiro study vlog que eu fiz aqui no canal Onde eu fiz um resumo pra ciência Hoje é domingo e terça-feira eu tenho prova, eu tenho prova toda terça E hoje eu vou estudar pra ciências de novo Sim, passou todas as provas até eu fazer meu segundo study vlog de novo Eu já comecei a fazer meu resumo Sexta E é isso, espero que vocês gostem Se vocês quiserem mais vídeos de estudos no canal Não só study vlog, eu tô fazendo uma collab com uma pessoa super legal E eu acho que vocês vão gostar muito E é sobre estudos essa collab Em breve vai sair aqui no canal e no canal dela também E se esse vídeo tiver dois mil likes, gente É só deixar o like aqui embaixo Eu vou trazer mais study vlogs, vídeos de estudos E é isso, obrigada e vamos lá Antes de começar o study vlog eu queria mostrar esse cantinho que eu arrumei pros meus estudos Antes só tinha esses dois copinhos Agora eu botei essa canequinha cheia de lápis Que minha avó trouxe de viagem uma vez pra mim, muito bons Daí aqui tem esse marca-texto que apaga Canetinhas que eu comprei, novas, ainda bem Dá pra fazer lettering com essa canetinha Eu vou mostrar no vídeo pra vocês Ela é daquela Duda, a Fabricastel Também deixei umas canetinhas de vidro, várias coisinhas Essas borrachinhas fofinhas assim Tem batatinha, cachorro quente Hambúrguer E eu botei elas aqui também Nem uso pra apagar Mas ela é fofa Aqui eu botei essa caixinha de acrílico Botei as minhas fichas que eu uso pra fazer resumo às vezes Alguns dos meus marca-textos Falta dois que estão no meu estojo Grampinhos que eu ganhei de aniversário Essas washtapes Que são, na real, fitas, assim, decorativas Esses pomponzinhos Coisinhas apontadores mais grampinhos Aqui está a minha placa Oi, gente Eu não tinha mostrado ela ainda pra vocês Olha que linda Ai, muito obrigada, gente Oi E também alguns post-its Esse aqui eu tava escrevendo pra testar uma caneta E aqui tem vários Gostaram? Bom Antes de eu começar a escrever Eu quero dizer pra vocês Que eu finalmente criei um studygram O nome é Malu Altman Studies E lá eu vou falar Dessas coisas que vocês sempre pedem Relacionadas a estudos Eu vou mostrar meus resumos Tipo, eu vou botar a foto deles que eu faço Eu vou indicar materiais E vou falar dessas coisas pra vocês A gente vai conversar E eu acho que vai ser muito legal O nome é Malu Altman Studies E já tem post lá Então é isso Espero que vocês gostem Se quiser seguir É Malu Altman Studies Tá bom? Então vamos lá Primeiro Os materiais que eu tô usando Eu peguei esses post-its Pra caso eu quiser usar Peguei essa fitinha Que eu já disse pra vocês Que ela não é bem uma washi tape Ela é aquelas fitinhas coloridas Sabe? Que às vezes usam em escola Mas foi as únicas que eu achei legais Aqui na minha cidade Infelizmente Mas ela é bem boa Ó Eu botei elas aqui Eu já comecei o resumo Sexta Como eu tinha dito Eu É... O primeiro título é Energia Então eu botei da temperatura, calor, equilíbrio térmico E botei essa fitinha Os subtítulos eu tô fazendo esse azulzinho Com essa caneta aqui Que é a Duo da Faber Castell A Bicolor Ó Que é duas pontas E eu tenho o pack de 12 cores Então eu tô usando essa E pra fazer essas sombrinhas Eu tô usando a mesma Só que a cinza E é isso Daí peguei também A minha Tombow Preta Né? A Brush Pen Ó E pra usar de caneta Pra fazer o corpo Eu peguei duas pra eu escolher Essa aqui é a Pigma Micron Que eu mostrei no outro vídeo já Ai, desculpa gente Tô fugindo da tela E Essa é uma que uma vez eu recebi De uma lojinha Acho que Loja doce de papel Ó Que ela é muito fininha Então é isso Vamos lá Ai gente Eu escrevi Celsius errado Tão vendo? Deixa eu dar um zoom aqui É com S Eu botei com C Depois eu vou corrigir aqui Tá? Ignorem a burra aqui Então Eu tava aí escrevendo Eu peguei a caneta de gel Acho que ela é muito boa Pra eu escrever E fiquei revoltada Que eu escrevi Celsius errado É com S Mas tudo bem E é isso Fui escrevendo Eu tenho escrito em script Ultimamente No outro vídeo apareceu também Porque eu acho que Acaba deixando o caderno Mais organizado E tal Mas me contem Qual letra vocês escrevem Se é caixa alta Script Ou cursiva E também me digam Se vocês estão gostando Desse tipo de vídeo Assim Que daí eu trago mais Tá bom? Então Agora eu já terminei as escalas Os Celsius Fahrenheit E Kelvin Já falei pra ignorar aqui Que era um S Mas tudo bem E eu usei o marca texto Esse aqui que eu sempre uso Pra marcar A fusão E a ebulição De todos E aqui também Usar o absoluto Agora eu peguei Esse aqui Que é tipo Uma estabil Só que ela é da Bismarck E eu tenho Ela fez tempo E a pontinha é igual Ela é bem boa E agora eu vou escrever Tipo Isso aqui A fusão A vaporização Solidificação Sublimação E liquefação Gente ignore Que tá bizarro Isso aqui né Eu sei que tá muito zoado Mas eu fiz na pressa Na sal Vamos lá Então Esse resumo Que eu mostrei ali Que tava bem zoado Eu fiz em sala Porque eu levo Fichário pra escola E em casa Eu uso o caderno inteligente Pra passar os meus resumos E aí Eu Ah tá Eu fiz bem rápido Porque a gente tinha Tipo 45 minutos Pra fazer Pelo menos um começo E eu fiz E aquilo me ajudou muito Porque em casa Eu tive que passar pro caderno E daí Foi bem mais fácil E vocês fazem isso Às vezes Tipo Copiam na aula Depois em casa Lembrando Eu vou falar pra vocês De novo Como faz Pelo menos com a tumbo Sobe fino Desce Com pressão Fica grosso Sobe fino Sobe fino Desce grosso Então Aí eu fui fazendo O meu lettering Ficou muito zoado Esse aí Tipo Eu faço uns bem mais bonitinhos Não sei Eu acho que é porque Eu fiz meio com preguiça Eu tava com um pouco de sono Nessa hora Porque era De manhã ainda E é isso Gente Terminei Eu não gostei muito do título Ficou meio zoado Nem sei o que aconteceu aqui Mas tudo bem E não coube numa linha Então eu tive que Passar pra debaixo E é isso Agora eu vou fazer o sombreado Só contornar todos os lados Esquerdos ou direitos É Eu passei Essa duo Da Fupy Castel Em todos os lados Essa canetinha é muito boa Também pra vocês Que acham caro Comprar brush pen Porque realmente é Ela serve como Pra fazer lettering Se vocês quiserem No próximo vídeo Estudos Eu posso mostrar Depois eu fui contornando Todas as sombras Com essa caneta Ponta-feira Ficou bem legal Ó Aqui ficou meio zoado Esse L Que pegou coger Mas tudo bem Agora Eu pego A minha Washtape Acho Primeiro desafio É achar Deu Ó Gente Eu queria mandar Um beijo Neste vídeo Pra afiliada Da minha professora De matemática O nome dela É Yasmin E Eu queria mandar Um beijão Pra ela Porque a minha professora Disse que ela Assiste meu canal Beijo Yasmin Obrigada Então pessoal Eu vou tirar aqui Pra vocês verem Como ficou Ficou assim Aqui é o começo Onde eu tô falando De energia Que eu fiz Que eu fiz fora do vídeo Aqui é escalas termométricas Celsius Com S Fahrenheit Kelvin Aqui tem o que significa Fusão Vaporização Solidificação Sublimação E liquidificação Atrás O título Ficou meio Ficou meio zoado Mas tudo bem Que é propagação De calor Condução Convecção E irradiação Então é isso Gente Meu resumo Tá pronto E agora Eu vou dar mais Uma estudada E eu queria mostrar Pra vocês O que eu fiz Que eu postei Lá no Studygram Que é Malu Altman Studies É Se escreve assim Malu Altman Studies E ó Eu fiz um post Dessa fotinho É como se fosse Uma capa Eu gostei muito Vocês O que acharam Então Eu também queria mostrar Pra vocês Esse caderninho Eu já consegui sujar Parabéns Ele é Eu tô fazendo Um controle de matéria De acúmulo de matéria Eu já vi A Luana Carolina Fazendo E o Luck Study Também E eu tô tentando fazer É por exemplo assim Eu faço vários quadradinhos De cada dia E eu escrevo O que eu tenho que fazer Relacionado a estudo Por exemplo Segundo eu tinha que estudar Pra Geografia É Fazer trabalho de história E Fazer minha tarefa Do inglês Da Wizard Então eu botei Inglês Wizard Lesson Terça Eu não fiz nada Que eu tinha pra fazer Então eu deixei em branco Mas agora eu já Posso riscar Porque eu já fiz Meu resumo de ciências Terminei né E grama Eu não fiz Eu vou tentar fazer hoje É Quarta Eu fiz tudo Inclusive a lição da Wizard Eu já posso riscar Eu tinha esquecido Quinta e sexta Eu fui falha Gente Eu nem anotei Eu nem anotei o que era Pra eu fazer Quinta e sexta Tava corrida Eu não fiz nada E hoje Domingo Já fiz O resumo E agora eu tenho que fazer A página 22 De Geografia E a minha tarefa De grama E vou tentar fazer A minha lição da Wizard Também Vamos lá Então eu terminei Meus exercícios De matemática Né Grama no caso Que eu tinha pra fazer Eu já disse que grama Não é gramática É tipo uma Matemática Que tem na minha escola Que é pra Aprender de novo O que você já aprendeu Pra recapitular Então eu terminei Eu tinha uns Seis exercícios Mais ou menos E agora eu vou fazer Minha lição da Wizard Eu tô na 74 Do T4 E é isso Eu tenho aqui que Mudar pra interrogativa Essas frases Depois completar As sentenças Com os verbos Que tem aqui Daí aqui eu tenho que Ouvir o áudio Com a caneta Que tem E responder Né Tipo vou ouvindo E vou botando as palavras E aqui eu tenho que Responder As questões Então eu vou começar A fazer Então Eu faço Wizard Né Vocês sabem E aí eu tava fazendo A tarefa Minha aula é só terça Mas eu achei melhor De fazer domingo Pra deixar pronto Chegar no dia Segunda Não tem que se matar Pra fazer E como as vezes Eu esqueço E deixo pra hora Então assim É bem mais fácil É Eu tava traduzindo Traduzindo não é Transformando as frases Pra interrogativa E embaixo Encaixando Os verbos No quadro No quadro de palavras E aí Como é que tá A semana de vocês O dia de vocês O que vocês estão fazendo Tem uma semana de provas Me contem aqui nos comentários Tá bom Vou continuar E fazendo Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu gravei com muito carinho E eu fiz tudo o que eu tinha pra fazer Eu terminei a minha tarefa da Wizard Terminei meus exercícios de grama Terminei meu resumo Fiz tudo o que eu tinha pra fazer E é isso Espero que vocês tenham gostado Se quiserem mais Batam a meta de likes De dois mil likes Se inscreve no canal Me segue no meu Insta Que é Estudios Estudos Que é Malu Altman Studies Me segue lá também Meu Twitter é Malu Altman Todas as minhas redes sociais Vão estar aqui E na descrição do vídeo Então é isso Um beijão Obrigada pelo carinho E tchau